Dependendo dela seja para atender cliente final ou que ela seja para você atender de um ponto a outro. Por exemplo, de um prédio a outro, ou de uma empresa a outra, ou de um ator de transmissão a outra. Depende muito do projeto de quem está contratando o serviço ou do provedor. Então, ele vai trabalhar, certo? O primeiro que a gente tem, que é o protagonismo principal, é a fibra. Eu vou mostrar para vocês as características da fibra, como ela é composta e como ela é disposta para a gente trabalhar. E as ferramentas que nós vamos usar, primeiramente, são as ferramentas básicas como alicate e esquilete. São ferramentas que a gente vai usar para abrir a fibra ótica, para fazer a sangria da fibra ótica, que é o termo correto que a gente usa, sangramento da fibra. Depois disso, nós vamos ter o alicate decapador, que é um alicate específico para a fibra ótica, certo? É um alicate bem preciso, bem sensível, que não pode ter muita sujeira, por isso que tem sempre o pincelzinho aqui. Na verdade, nenhum desses equipamentos pode ter sujeira, certo? Poeira, qualquer pelinho, qualquer coisa, sempre vai atrapalhar na questão da fibra ótica, tá? Por isso que sempre tem que ter o pincelzinho por perto, pincelzinho autistático, tá? Para fazer a limpeza. Esse alicate aqui, é um alicate que, como eu falei, ele é bem preciso. Se você derrubar ele, ou apertar ele demais, ou ele amassar, ele vai descalibrar. Então, você tem que mandar ele para uma empresa, para fazer a calibração, ou simplesmente comprar outro. Então, se um técnico chegar e derrubar isso aqui, ele praticamente vai ser descartado. Na hora que você for fazer o trabalho, você vai sentir que ele não é mais a mesma coisa. É muito rápido. É caro, é caro. Existem várias variações de preço. Todos esses equipamentos, eles têm uma faixa de preço. Existe o mais barato, existe o mais intermediário, o mais caro. Esse aqui, como a gente usa ele para o técnico de rua, ele é um equipamento intermediário. Ele puxa na faixa de R$225. Tudo na fibra é nesse preço. Mas, existe aplicados mais baratos. Eu tenho outro aqui mais baratinho, que puxa R$30. Mas, não tem a tão precisão que nem esse tem. É um fabricante muito bom. Outro equipamento que nós vamos usar é... Não é um equipamento, é um recurso. É álcool isopropílico. Isso aqui é o amigo da fibra ótica, na verdade. Tudo que você for fazer, tem que ser limpado com álcool isopropílico. Lencinho que não solta fibra, não solta aquele pelinho. Não pode ser papel higiênico ou qualquer outra coisa. A gente usa muito também aquele lenquinho de maquiagem. Ele não solta nenhum resíduo de nada. E álcool isopropílico até o milho. Se você não limpar aqui a fibra do álcool isopropílico, você está perdendo seu serviço. Você vai perder tempo. Álcool isopropílico aqui é um amigo de toda fibra ótica. Ele participa da limpeza da fibra do começo ao fim. Certo? Na hora que você abre aqui, você já tem que ir no papo álcool. Tá? Outro amiguinho nosso que nós vamos trabalhar muito é... Isso aqui chama decapador lateral. Ou então, a gente chama também de saturador de tubuluse. Que o tubuluse é essa parte aqui que nós vamos lá ver. Mas eu vou dizer daqui a pouco. A função dela é simplesmente você abrir o cabo lateralmente. Então, aqui tem uma gilete. Ela vai abrir e você consegue tirar essa capa branca aqui. Certo? Também chamado de cortador longitudinal. Tem um técnico dele que você vai encontrar na internet. Esse equipamento aqui custa R$100, R$120, R$140. Cortador longitudinal dele. Ele tem várias dimensões, várias... Porque existem vários padrões de cabo. Existe o padrão de cabo americano, o europeu, o asiático. E o da nova técnica presente. Que é o que a gente usa no Brasil. Tá? Depois disso, nós vamos usar aqui também... Esse aqui é outro amiguinho nosso. Que é essencial na fibra óptica. Também muito sensível. Se você derrubar, ele já era. Ele tem um disco de diamante aqui dentro. Certo? Um disco diamantado. A função dele é clivar. O nome dele chama-se clivador. Uma analogia bem barata dele. Se você for na vidraçaria, o cara vai cortar um vidro. Ele tem uma ferramentazinha que ele vai fazer um corte na fibra. No vidro. E ele vai bater e o vidro vai quebrar. É o mesmo princípio. Ele vai fazer um pequeno corte na fibra. Na hora que eu fizer esse movimento. Ele vai baixar o martelozinho que tem aqui dentro. E vai dar um quebranavinho. Uma pancadinha na fibra. Então, ele vai fazer um corte preciso na fibra de 90 graus. Para mim fazer a fusão ou emenda, o corte tem que ser reto 90 graus. Para que a fibra emende perfeitamente. Se eu tiver um corte aqui, lateral ou qualquer outro resíduo. Não fecha a fusão. Não fecha a conexão. A luz que vem da fibra, ela vai ter uma refração. Então, esse aqui a gente sempre vai usar. Tem alguns modelos. Esse aqui é o modelozinho mais barato. Que custa na faixa de R$ 480. R$ 580. Esse aqui é o modelo mais caro. Custa na faixa de R$ 2.000, R$ 2.200. Esse aqui é o modelo mais barato, pessoal. Aqui derrubou, já é. Logicamente, a gente não entrega esse ao técnico. A gente entrega esse aqui. Para ele. Eu vou fazer mais com isso aí. Esse aqui, ele está adaptado para a gente fazer esse tipo de conector. Ele vem uma baia. Você conecta. Ele está adaptado para esse tipo de fibra. A gente vai já mostrar. E esse aqui, não. Esse aqui já vai... A gente já usa para fazer fibra. Porta-ponto, fibra mais grossa. Porque aqui ela tem uma precisão maior de pote. Então, ela tem uma aba que você encaixa a fibra perfeitamente. Prendeu a fibra, baixou. Jogou o martelo. Aqui o disco, ela corre. Ela corta esse grande, né? Esse cabelo. Sim, na verdade, ela não vai cortar o cabo. Ela vai cortar o fio de fibra. Não, não. Só aquele fiozinho. Só o cabelinho aqui, ó. Entendeu? Depois disso, nós temos também o power meter. Qual a função desse equipamento? Depois de você fazer a fusão, ele serve para você conectar aqui o cabo, certo? Você vai conectar o cabo de fibra e você vai ver a quantidade de luz que está chegando na fibra. E se a fibra está ok ou não. Na verdade, ela não faz o teste preciso da fibra. Existe outro equipamento, que chama-se OTDR, que ela te diz com precisão todas as características da fibra. Ela diz, por exemplo, quantas fusão tem no cabo, quantas curvas você fez no cabo, quantas reservas técnicas, qual a distância do cabo. Então, esse aqui não tem essa precisão. No caso, quando você fizer a fusão, você tem que largar ele lá na outra ponta. É, você vai colocar uma emissão de luz lá na outra ponta e quando você chegar lá, do outro lado, você vai encaixar ele aqui. Aí você vai saber se a fibra está funcionando ou não. Se a fusão foi corrente. Exatamente. Você pode saber se foi corrente depois fazer esse teste. Exatamente. Aí depois de você testar, você vem e conecta no equipamento. Então, ele vai fechar um laço. Esse componente aí, tem que existe um função hétero, que se chama de hétero, para onde ele, então, né? Tem que fazer a fusão mesmo. Não, existe um componente que eu não trouxe ele. Que ele é um... Ele é essa mesma pecinha aqui, ó. Ele tem dois, esse é a mesma entrada aqui do lado, tem ela do outro. Aí você consegue unir dois cabos mecânicos aqui. Você consegue fazer uma emenda sem precisar da máquina de fusão. Era para me trazer isso em cima. É. Que chama emenda SC, emenda mecânica. É verdade. Você faz dois conectores, você conecta um aqui, depois faz o outro conector e conecta. Você tem uma emenda. Lógico que a peita é maior, porque não dá fusão. A fusão, nós vamos dizer agora, a máquina de fusão é o equipamento que a gente tem, que ele é o mais preciso em relação a emendas de fibra óptica. Existe outro equipamento que, logicamente, não é acessível a nós, no mercado de proveedores e telecom, acho que nenhum operador aqui no Brasil tem, que é uma máquina de fusão em plasma. Só quem usa eles é empresa que faz o lançamento de cabos maríticos. É uma máquina muito grande. Ela faz uma fusão que ela é 100% precisa. Ela não tem nenhuma peita. Mas o que a gente tem no mercado é essa bonitinha aqui. Máquina de fusão. Na verdade, o que ela faz? Eu vou abrir aqui, eu coloco uma fibra óptica aqui dentro e coloco outra fibra óptica aqui dentro. Dentro dela existem dois eletrodos, certo? Que esses eletrodos vão jogar um arco elétrico de 6 mil volts dentro dela, rapidamente. Então, como a fibra óptica, acho que vocês já devem saber, é um fio de vidro, certo? É um fio de silício. Então, com a alta temperatura e a voltagem, os fios vão se unir. Daí eu tenho uma fusão da fibra óptica, certo? Então, esse equipamento aqui faz essa fusão. Depois dela eu tenho o forno elétrico, na qual vai o tubete. O tubete eu vou colocar a fibra óptica aqui dentro, vou colocar outra, para dar a fusão aqui dentro dele. Esse aqui eu vou caixar aqui dentro e ela vai fazer um aquecimento de 200 graus. E esse aqui funciona como um termo retrato, ela vai fechar, entendeu? Daí eu vou ter a proteção na fibra. Que depois de protegido, eu guardo ela na divida bandeja óptica, tá? Aqui eu tenho um caso de fusões feitas, ó. Então, fusão fibra com um cordão óptico e aqui o fio de fibra guardado no tubete. Essa bandeja aqui você vai encontrar muito naquelas caixas que você falou no poste. Toda caixa no poste tem essa bandeja. A função dela é justamente você guardar, proteger essa parte do cabo que foi desprotegida. Que foi feita na fusão. Que foi feita na fusão. Você acha que é uma caixa de cliente também ou não? Não, mas a caixa de cliente tem essa mesma bandeja. Entendeu? Existem três tipos de caixa. Chama caixa CEL, que chama caixa de emenda óptica. Que é aquele tubo que você vai ver. Ela tem uma formazinha de foguete que fica no poste. Você vê muito ela aí nos postes. Tem a caixa CTO, que é aquela caixa quadrada que sai o atendimento do cliente. E também tem uma caixa que a gente chama caixa língua. Que ela tem as duas funções. Tanto ela vai fazer como emenda. Caixa de emenda, pra você guardar. Como também vai ser caixa pra atendimento. Esse cliente, você conecta esse... É, nós vamos enxergar lá. O atendimento do cliente, como vocês veem hoje, é através desse cabinho aqui. O nome desse carro chama-se cabo drop. Certo? O cabo low friction. Na verdade é um cabo, existe dois arames e a fibra é disposta aqui no meio. E aqui eu tenho um arame de sustentação. Essa fibra aqui vai pra casa do cliente. Daqui essa fibra entra na caixa de atendimento através desse conectorzinho aqui. Que a gente vai montar um. Certo? E vai no cabo. Do outro na caixa... É, aí vai o cabo até a casa do cliente. É acomodado direitinho. E na casa do cliente vai outro conector pra conectar o equipamento. Certo. Esse cabo aqui, essa fibra aqui é a mesma dessa, é a mesma dessa daqui. É a mesma fibra alta. O que vai mudar, na verdade, são os encapsulamentos. Ou seja, as capas dele. Então, pra cada capa existe uma variação de cabo. Hoje o padrão técnico que é usado é o cabo AS, como eu falei. É um cabo autossustentável. É um cabo que você consegue colocar de um poste a outro sem precisar de nada. E ele vai ter uma duração melhor, maior. Sem o fio de metal? Sem o fio metal, que chama cordoalho. Você não precisa apoiar ele em nada. Ele já tem, por padrão, esse apoio. E esses outros cabos também. Também tem essa mesma função. Isso ou isso. A gente vai mostrar aqui os cabos pra vocês. É... Em relação ao preço da marca de fusão. É o preço de um carro popular, tá, gente? Certo? Usado. É bem caro. 50 reais? Não, é um... Você compra máquinas hoje de 22 mil reais a 200 mil reais. A mais barata. A 200 mil reais, tá vendo? É uma máquina bem... Então, eu posso trabalhar com fibras de marcas diferentes. Ela é a mesma alinhamento, né? Ela é mesmo... Essa daí, ela faz o mesmo alinhamento. A outra, você tem que fazer o alinhamento na mão. A durabilidade. Da máquina em si, você deu a manutenção. A gente fez o curso com o cara que tinha uma máquina lá há uns 20 anos. Você lembra? Sim. É, o cara já tinha 20 anos que tinha a marca. Só que a máquina dela era manual, né? Mas, tava lá. A gente fez o curso lá e usamos a ela. Tinha 20 anos de uso. E a expressão manual, a sua casa pode ser... Resolve, você... Funciona, precisa fazer manualmente? Resolve, resolve sim. Contrabilidade também. É, ele tem que ter uma sensibilidade maior. Por exemplo, o cara fez uma fusão lá em 10 segundos, né? Então, quase meio melhor pra fazer na manual. Essa porquinha, em 5 segundos, você faz um. E ela tem um alinhamento. Ela tem um carrinho aqui, ó. Que ela vai pra frente, pra trás, ó. Pro lado, pro outro. Tem outras máquinas que ela vai pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Pra sempre, pra baixo. Ela faz isso. Ela tem todo tipo de movimento. E essa também, ela faz um teste de tração. Depois que ela fusiona, ela começa a dar um marcha ré aqui nos carrinhos. Pra testar se a fila realmente. Você já fusionou. Você tá fusionado. Entendeu? Se não tiver, ela vai erratar. Ela tem um paleotético e ela testa. E ela tem uma série de microcâmeras. Aqui, de espelhos. Que você consegue ver a fibra por cima, por baixo. Como se fosse um microscópio. A gente vai já ligar ela aqui e vamos ver. Que outros não tem. Em relação à durabilidade, quem foi perguntando pra você, existe certos equipamentos que tem uma vida útil. Por exemplo, um eletrodo, a cada 100 mil fusões, você tem que trocar. Entendeu? Então, ela é um... É como se fosse um ferro de solda. Você sabe o que é um ferro de solda, né? Não tem aquele micro de ferro de solda. É o mesmo princípio. Entendeu? Só que ela não vai jogar calor. Ela vai jogar água com água elétrica. Esse ferrinho aqui, você troca ele. E como eu falei, limpeza é o essencial da fibra. Terminou de usar, você limpa, fecha, guardou direitinho, botou na maletezinha pra ela. A gente toma alguns certos cuidadosos. Por exemplo, com esse tipo de máquina. A gente toma água, por exemplo, na hora que vai fazer a fusão. A gente prepara o carro todo fora, deixa tudo pronto. A gente leva uma mesinha lá no meio da roupa. O povo pensa que a gente vai tomar ela. É uma. Aí, você prepara o carro todo. Depois que você prepara, limpa tudo, aí você tira a maca e faz a fusão. Pira a estrada. Hã? Pega a estrada, né? É bem. Tem também pra passar a limousa, cara. É, a ideia não tem técnico aí do que eu tenho. A gente tem técnico aí que é complicado, mas... Mas ele é um equipamento bem carro. A gente tem um cuidado e não com ela. E em relação aos carros, então, esse que é a apresentação dos equipamentos. Como eu falei, a máquina de fusão, tubete, clivador, cortador longitudinal, alicate de decapamento. Álcool isopropílico, power meter, pincel antistático, certo? E os equipamentos padrões de alicate e esquilete. Tem uma ferramenta aqui, que é essa daqui. Chama-se alicate decapado também. Ele tem a mesma função desse aqui. Só que ele é específico pra esse tipo de cabo. Tá? Às vezes você tá na casa do cliente, você não vai perder tempo abrindo pro esquilete. Já que é um cabo que vocês pegarem aí, é um cabo muito flexível. Então, qualquer coisinha que você queira. Então, esse alicate aqui, ele vai ajudar o técnico instalador a desencapar o cabo mais rapidamente. Entendeu? E esse alicate mais pronto que esse alicate, né? Sim. Esse alicate aqui, a gente usa nesse tipo de fibra aqui, ó. Aqui, na verdade, você não tá vendo a fibra ótica ainda. Essa capa verde aqui é uma capa ainda. Entendê? Então, a função desse alicate... É outra função, né? É justamente... Desencapar esse cabinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sai o verdinho. Isso aqui é a fibra. Aí depois você passa álcool, né? Sim. Nem pega na câmera. Isso aqui é a fibra ótica. Deixa eu cortar aqui. Aí vocês vão ver aqui, ó. Pode pegar. Esse cabelinho aí é a danada da fibra. Outro problema é a fibra ótica. É, isso é vidro, tá? Então, tem que ter cuidado pra não entrar no dedo, entendeu? Batendo uma ferida. Isso é uma coceira de ferida. Isso aí. Vai passar pros colegas, né? Só testar. Tem outro aqui, contente aqui, aí do bravão. Tá? Isso aí, esse vidro aí, cara. É, tá bom, cara. Dá uma função desse alicate, né? É justamente isso. Você tá nesse capa no fibra ótico. Depois que eu faço isso, eu pego álcool e limpo, tá? Você vê aqui, ó. Aqui vai dar a disposição. Capa, sobrecapa e fibra. E pra vocês que saem na tabulista, na internet, e vocês chegarem pra ver isso, né? É a maioria disso. E quase todos os provedores usam isso aí. Todos os provedores ficam ótimos. Que saírem enfiados no coração de cabeça na casa do cliente. Capa que custa R$ 5,00, R$ 6,00, né? Isso aqui custa R$ 7,00. Sim. Coitada. E a maioria disso não sabe. O carregador aí, por favor. Isso. Utilizou o TDE. Pra localizar qualquer defeito que tenha na fibra, você vai usar o TDE pra me chamar do TDE. Vai descarregar. Existe centenas de marcas e preços e funções. O TDE, você conecta aqui no início da fibra ótica e ela vai jogar um sal de muita ferida e ela vai ter que correr toda a fibra ótica. Aqui. O que é isso não tem antes? É nanômetros. É, na verdade, a fibra tem 3 nanômetros. A fibra nu. 3 nanômetros. Pode ver. Nanômetros, é. Chama milímetros, na verdade. 3 nanômetros. Nanômetros é 10 nanômetros do ano. É, é 19 nanômetros. Nanômetros? Não. O nanômetro equivale... É, 19 nanômetros mesmo. Nanômetro equivale a... A milionessia no papo de violão. É, monômetro. Aí, no caso do OTDR, ele vai gerar um sinal de luz dentro da fibra óptica e dentro de qualquer princípio existente na luz, existe a refração, ou seja, a luz bate em algum lugar e volta. Certo? Quando ela chegar ao final da fibra, ela vai dar refração e a refração volta e vai para a rede. É mínima, mas o OTDR é capaz de identificar. Daí ela vai, é uma tecnologia muito louca, às vezes, da OTDR. Ele vai identificar quantos bolos de fibra eu coloquei no porra, quantas caixas eu tenho, quantas curvas eu fiz, quantas emendas eu fiz, tudo, ele vai identificar tudo e vai dizer precisamente a metragem. Então, ela vai ligar preciso onde é que está o rompimento. Você vai pegar precisamente. Você indica o rompimento e a resíta da partida. É, rompeu a quinze, dois metros e trinta e cinco centímetros, ela vai dizer. Tanto, metro e trinta e cinco centímetros. Preciso. Entendeu? Você vai lá, você está lá. É esse lance de cá para cá. Aí você vai, corta aqui, corta aqui, faz a rota de carro, bota duas caixas e a refração. Corta ali. E se você fizer alguma dúvida que na vida ela vai identificar. Tem outra. Tem outra. Tem outra. É um equipamento muito mais caro que uma máquina de fusão. Tem, mas é pouco. Tem, mas é pouco. Tem, mas é pouco. É um equipamento muito caro. Eu acho que poucas empresas têm. É. Depois que você monta a rede, aí você joga aí para você fazer a massa. Aí você quer afastar a mesa lá para perto do quadro. Grandes operatórios é diferente. Tem uma certificação. Oi? Para fazer certificação no campo. Isso. Tem outra máquina exclusiva para fazer certificação aqui também. Olha o telefone ali. Certo? Isso. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Sim, eu estava falando do cabo, né? Isso aqui é o cabo de atendimento que eu falei para vocês. Cabo drop. Tá? Eu tenho outro cabo aqui. Que eu até já abri ele aqui em um pedacinho. Que ele é conhecido como cabo figura 8. Tá? Um cabo um pouco diferente desse aí. Esse aqui já é um cabo para fazer interconexões entre caixas. Ou então entre pontos em pouca distância. O nome desse cabo é figura 8. Por que esse cabo chama-se figura 8? Fazer o seu formato. Parece com 8. Tá? Então chama-se figura 8. Esse cabo aqui é muito comum a gente comprar ele nos postes. A gente usa bastante bem. Certo? E ele tem uma disposição bem simples. Ele tem um arame. Um cabo com arame. E esse arame é responsável pela sustentação da fibra. e tem um cabo. É? É. O que é isso?